Uma larva vermelha está se tornando a nova sensação dos memes, surgindo em todos os cantos da internet, lembrando o sucesso do Gato Smurf do ano passado. A larva tem se espalhado em muitos vídeos, acompanhada por uma música japonesa que diz Oi Oi Oi, porém, na realidade, é uma composição criada a partir das falas do personagem Bakugou, do anime My Hero Academia. Tudo começou em 1º de maio de 2020, quando o canal Ikachan Uyu compilou uma cena do anime onde o personagem Bakugou diz Oi 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 em japonês, que se traduz para Ei 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 em português. Esse vídeo ganhou enorme popularidade, acumulando mais de 6 milhões de visualizações. Poucos dias após a publicação desse vídeo, o artista musical La Memerano lançou um remix, usando as falas do personagem, intitulando o de Oi 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 Bakugou. A música rapidamente se tornou um sucesso, especialmente no TikTok, desde seu lançamento. No entanto, foi em 2024 que ela explodiu em popularidade, associada à figura de uma larva vermelha. O personagem vermelho em questão é originário de uma série de animação infantil sul-coreana de 2011, chamada Larva, que segue as aventuras de duas larvas, vermelha e amarela. A trend com a larva vermelha teve início em 8 de abril de 2024, quando o tiktoker Mr.Fi publicou seu próprio meme, utilizando uma legenda sobre digitar Oi em vez de OK, com a imagem de fundo da larva vermelha e o remix do personagem Bakugou falando Oi. O vídeo viralizou muito, recebendo mais de 10 milhões de visualizações, inspirando uma tendência global com a larva, aparecendo em uma variedade de memes, acompanhada pelo som viral Oi Oi Oi, do personagem de My Hero Academia. Oi 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 em japonês é uma expressão informal que pode ser usada de diversas maneiras dependendo do contexto. Pode expressar surpresa, descrença ou servir para chamar a atenção de alguém, como no caso do personagem Bakugou. Oi 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 Sua semelhança com expressões em outras línguas contribuiu para a ampla popularização do meme. Além disso, o próprio remix é cativante com batidas inspiradoras, o que também ajudou a impulsionar o meme. O meme da larva vermelha conquistou recentemente a viralidade. Agora resta saber se ela terá o potencial para rivalizar com o meme do gato Smurf. Mas uma coisa é certa, ela possui carisma de sobra para isso. Oi 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 Ué ni agarra kanke Ué ni agarra kanke